E a gente já está de volta, agora eu quero convidar você a acompanhar a segunda parte da matéria antes de eu provar essa delícia que a Natália está montando aqui para eu experimentar. Vamos lá, acompanhem junto comigo. E a gente continua aqui na Mostra Exposare 2013, mostrando para você de casa um pouco, né? Porque a gente não consegue mostrar tudo desse momento tão especial, desse fim de semana especial aqui no Mariais Shows e Eventos onde você pode prestigiar vários expositores, vários fornecedores da área do casamento. A gente vai continuar acompanhando mais um pouquinho desta feira, eu e o Gustavo. E agora eu estou aqui com o Herbert Nassi, um dos proprietários da W Filmes Brasil, que também está aqui expondo na feira, na Exposare 2013. Herbert, fala um pouco para a gente, como é que está sendo para vocês aqui a feira? A feira é sempre bom participar de alguma feira, principalmente no nosso segmento de casamento. A feira começou ontem, na sexta-feira, hoje a gente já está aí com em torno de cinco, seis atendimentos, todas as noivas gostando muito do nosso trabalho. E é uma maneira bastante boa de você expor realmente o que você faz, o seu trabalho. No nosso caso, a nossa especialidade é filme de casamento, então nós temos uma proposta um pouco diferente daquela filmagem tradicional. E os noivos estão gostando muito da ideia, porque elas não vão assistir aquela coisa chata durante uma hora... Alongar. Exato. Uma hora, duas horas, três horas de casamento. E a feira é bom por causa disso. Você pode expor muito mais o seu trabalho, explicar mais também sobre como que é entregue o seu produto final, e mostrar também os nossos vídeos. Então, se a noiva sentar aqui comigo no meu stand hoje, ou agora durante a feira, ela sentar aqui com a gente, negociar, fecharmos o contrato, como aconteceu ontem de a gente fechar um contrato aqui para dia 14 de dezembro, então ela vai ver eu mesmo lá no dia 14 de dezembro. Ela não vai ter um funcionário meu ou um freelancer que eu vou contratar para ir cobrir esse evento. Ela vai ver exatamente eu ou meu sócio, Geraldo, que nós mesmos vamos captar as imagens. Nós trabalhamos com um casamento no final de semana, porque o casamento é uma coisa única, né? É aquele dia, nós não podemos errar. Então tem que sair no mínimo perfeito. Herbert, parabéns, obrigada por participar aqui com a gente, né? Sucesso aí no trabalho de vocês, sucesso aqui na feira também, em outras feiras que vão vir, né? E a gente vai continuar aqui, eu vou chamar novamente o Gustavo Barbosa para saber como é que está lá do outro lado. Gustavo, é com você. E o pessoal que acabou de acompanhar o desfile aqui promovido pela Maison Viridiane na Esposare 2003, vai contar para a gente o que eles estão achando das novidades em vestidos de noivo. Gostou do desfile? Gostei, gostei bastante, achei muito bonito a apresentação, todos os vestidos, muito bonitos. E para realizar o seu sonho de noivo, o vestido da Maison Viridiane, no caso, ia cair super bem no teu corpo? Ah, certamente, né? Um ajuste aqui, outro ali, mas com certeza ficaria muito bonito. E o maridão, o que achou das novidades aí para a sua noiva ficar linda no dia do casamento? Ah, tem bastante novidade, a gente vem aqui como espectador, né? Na parceria, mas tem vestidos muito bonitos. Eu estou agora aqui com a Natasha da Maison Viridiane, que vai falar para a gente sobre esse desfile que acabou de acontecer. Cumpriu a expectativa que estava esperando a respeito do desfile? Sem dúvida, a gente desfilou duas coleções, uma coleção Meg Sotero e uma coleção Rosa Clará, que é o que nós vamos ter disponível na nossa loja em Balneário Camboriú, agora que a inauguração está marcada para o dia 15 de maio, próximo. E as noivas que antes saíam de Balneário Camboriú e está já em região para comprar os vestidos em Curitiba, agora terão essa loja em Balneário Camboriú? Sem dúvida, a gente trabalha de um modo muito interessante, por meio de vestidos mostruário, e com primeira e segunda locação e venda, e todas essas belas, esses belos trajes que vocês viram no desfile vão estar aqui em Balneário Camboriú. Agora eu estou aqui com a Amanda, que acabou de desfilar para a Maison Viridiane. Eu quero saber dela qual foi a sensação de colocar pela primeira vez um vestido de noiva. Eu acho que é um momento único, assim, é um sonho, assim, que nós mulheres temos desde pequena, né? Desde a infância, assim, então é um momento mágico, assim, que remete a muitas lembranças boas, muitos sonhos futuros que a gente tem. E é um pouquinho de realização também, né? Com certeza! E agora eu estou aqui nesse espaço super bem decorado também, não podia ser diferente, né? Com ela, a Anne, da Ramos e Flores Decorações. Anne, como é que está sendo a feira para vocês? Para mim, a Feira da Esposares sempre foi um sucesso. O público é bem selecionado, é uma feira charmosa, uma feira com bastante qualidade. É ótimo! Estou todo ano, ano que vem, vou estar de novo. Ai, que bom! E o pessoal está vindo bastante aqui no espaço? Bastante! Estamos vendo a parte da decoração, dos casamentos, tem casamentos até para 2015. Que maravilha! Muito fera, muito bacana! Anne, parabéns pelo seu trabalho, sabe que eu sou fanzona, né? Suspeita! Suspeita a falar, eu sou fã no trabalho da Anne. Parabéns, parabéns mesmo! Agora eu estou aqui naquele espaço especial da feira, que é o quarto dos sonhos. E eu converso com a Karen Maia, ela que é personal organizer, que está aqui também, né? Expondo o seu trabalho. Karen, como é que está sendo a feira para vocês? Fala um pouco aqui desse espaço lindo, que eu sei que foi você que organizou junto com a Raima. Fala um pouquinho para a gente. Então, as pessoas estão curtindo muito, estão compartilhando muito, estão participando muito desse sorteio. E eu estou aqui também junto com a Kátia, a Raima, que é a proprietária, para colaborar também com o quarto dos sonhos. Que eu vou fazer a organização desse quarto, né? Como tu tinha tido. Maravilha, né gente? A pessoa ganhar um quarto dos sonhos ainda como organização da Karen. Olha que maravilha! Aqui no quarto dos sonhos também, né? Que é uma promoção aí da Raima, junto com a Esposare 2013. A gente conversa com ela, que é a Kátia Sueni, que é a proprietária da loja. E vai falar um pouquinho mais também desse trabalho, dessa nova parceria aí com a Esposare. Nessa nova promoção que é realmente um sonho, realizar um sonho para você. O quarto dos sonhos, né? Tudo bom, Kátia? Tudo ótimo! Fala um pouquinho para a gente, como é que foi assim? Como é que vocês resolveram fazer essa promoção, né? Como é que começou isso? Então, a Ariane lá, promoter do Mariais, ela procurou a Raima e falou assim Ah, Kátia, a gente tem a promoção da lua de mel, tem a promoção do casamento e por que não fazer o quarto dos noivos, fazer o quarto dos sonhos? E foi uma parceria que eu topei na hora, né? Achei muito interessante. E está aqui o quarto dos sonhos. E agora eu quero convidar você a experimentar uma tecnologia nova. Que tal experimentar um vestido aqui na... A gente está aqui no estande da Maison Viridiane, um vestido online. Vamos ver como é que funciona? E o Viva Bem encerra aqui a sua participação na Exposare 2013. Você vai acompanhar mais algumas imagens. Eu já agradeço ao Gustavo Barbosa pela participação aqui comigo, por ter aí me ajudado a cumprir esse evento tão especial. E agora ficamos com aquele gostinho, né? A gente ficou com aquele gostinho de Exposare 2014. E já com certeza a partir desta segunda-feira o pessoal já vai começar a trabalhar pela próxima amostra Exposare que vem aí no ano que vem, né? Com muito mais novidades, com certeza. A cada ano a amostra vem inovando, né? A Silmara, a pessoa da Silmara aí vem investindo em novidades para você, noiva, noivo, que busca aí um dia mais que especial. E é um prazer para a gente, né? Para toda a MCATV e para o Viva Bem estar participando deste evento. Agradeço mais uma vez o Gustavo. Agradeço você que está me acompanhando aí. E fica aí para você mais algumas imagens. Já está de volta, né? Gente, gostaram da matéria? Nossa, foi tão especial estar lá presente naquele momento. É um evento realmente, assim, lindo, charmoso, romântico, sabe? Tu vê aqueles casais tudo procurando as coisas. Bacana, né? Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. É um clima muito gostoso, né? Nossa, muito gostoso. Foi um prazer estar lá compartilhando desse momento com a Silmara. A gente já dá mais uma vez parabéns aí para a Silmara e para toda a equipe que organizou a Exposare 2013. Um evento lindo mesmo. Muito lindo. Fiquei encantada. Fiquei encantada. E que agora vem aí a Exposare 2014, né? A gente já sabe também que já teve os ganhadores, a gente acompanhou na matéria, não passou porque a gente gravou no sábado, mas já teve os ganhadores do casamento completo, que é um casal de Palhoça, Rafael e a menina, não lembro agora o nome, mas é de Palhoça. Ganhou um casamento completo. Nossa, que sonho. Que maravilha. Tudo tem direito. Aí um outro casal aqui de Itajaí, do bairro São João, ganhou a Viagem de Lua de Mel, que por sinal, pelo terceiro ano consecutivo, é noiva da Ramos e Flores, porque esse concurso da Viagem de Lua de Mel são noivas dos expositores que estavam no evento, né? E pelo terceiro ano consecutivo, mais uma noiva da Anne, da Ramos e Flores, que ganhou o concurso. Eu participei, eu tive o prazer de participar da seleção, da seleção das frases, assim, da gente escolher as frases. Eu, Silvia Toledo, Nath, também da revista Ti, mais duas pessoas que agora eu não lembro o nome. Foi muito legal, gente. Foi muito bom mesmo. A gente ficou, eu fiquei bem feliz, assim. Quando eles chamaram pra participar, é uma responsabilidade, né? Porque você tá lidando ali com o sonho de várias pessoas, mas foi muito legal, foi especial mesmo, assim. Que bacana. Vamos lá, então? Vamos. Posso provar? Claro, Paty. Ah, antes eu quero só te falar que a gente foi pro intervalo, né, quando a Cláudia esteve aqui, a Cláudia trouxe, e daí ela acabou esquecendo de entregar no ar, ela trouxe uma lembrancinha aqui especial pra Nath, pra mim, né? Ai, que bom. A gente recebeu uma lembrança especial aqui, e aí tá aqui, né, um kitzinho da Essencial. Ai, que joia! Ela é muito querida, né? Adorei, vou conhecer a Essencial, com certeza. Vou mostrar aqui pro Fernando mostrar pra cá, a gente ganhou uma bolsinha aqui especial, tem uns produtos aqui pra gente. Da Essencial, né? Obrigada aí pra Cláudia mais uma vez. Os talheres. Hum, é muito bom. Ó, então agora é a hora do azeite, né? Então o azeite de oliva faz parte, agrega sabor, mas não precisa ir pro forno que vai volatizar, vai liberar toxina, vai a alta temperatura. A gente coloca o azeite agora, você adora em piedade, vamos ser felizes, o azeitinho faz bem, né? Então, pode experimentar a parte. Hum. Molhinho de abacate, não precisa ser maionese, tá? Hum, hum. Vamos experimentar coisa nova, quem sabe? Molhinho de abacate, um pouquinho de limão. Tá quentinho. Quentinha? Hum. Batata não dá pra botar quente na boca. Hum. Tá bom? Muito obrigada, Fernando, por ter pedido essa receita especial, tá muito boa. Eu acho que nem vou deixar você comer. Então, gente, não tem nem como passar a receita, porque assim, é batata ou tempero imperativo, você que tiver, forno e não esquecer de botar o azeite depois, né? Gente, muito bom. Vou guardar um pouquinho pra ti, tá? Muito bom. Já me despeço de vocês. Nath, deixa só rapidinho o teu contato pra quem tá em casa. Claro, meu telefone é 9978-8689. Você pode encontrar as minhas produções, enfim, entrar em contato, pegar a receita na ou na fanpage Natália, a Santa, escreve tudo junto, você vai me encontrar lá. E também na fanpage da minha empresa de eventos, personal chefe, a sexto A, C-H-E-Z-T-O-I-Eventos. Legal, né? A gente tinha prometido que ia colocar no GC, a gente não colocou, mas no próximo eu coloco, prometo. Tá jóia, querida. Gente, eu já me despeço de vocês, eu espero vocês amanhã, nesta quarta-feira, né? Um restinho de terça especial pra você de casa. Nosso programa reprise às 8h30 da noite, você pode acompanhar pelo canal 6 da Via Cabo TV ou pelo site tvmca.com.br. Eu volto amanhã às 2h30 da tarde, eu conto com a sua companhia. E agora a gente fica por aqui. Isso. Até semana que vem, pessoal. Qualquer dúvida, a gente vem em contato. Isso mesmo. Tchau. 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 Tchau.